A CIDADE NO BRASIL Se eu só lhe fizesse o bem Talvez fosse um vício a mais Você me teria desprezo por fim Porém não fui tão imprudente Agora não há francamente Motivo para você me injurear assim Dinheiro não lhe emprestei Favores nunca lhe fiz Não alimentei o seu gênio ruim Você nada está me devendo Por isso meu bem não entendo Por que anda agora falando de mim? Se eu só lhe fizesse o bem Talvez fosse um vício a mais Você me teria desprezo por fim Porém não fui tão imprudente Agora não há francamente Motivo para você me injurear assim Dinheiro não lhe emprestei Favores nunca lhe fiz Não alimentei o seu gênio ruim Você nada está me devendo Por isso meu bem não entendo Por que anda agora falando? Por que anda agora falando? Por que anda agora falando? Por que anda agora falando de mim? Todo dia ela faz tudo sempre igual Todo dia ela diz que é para eu me cuidar Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida para levar Toda noite ela diz para eu não me afastar Dinheiro não lhe emprestei Favores nunca lhe fiz Não alimentei o seu gênio ruim Você nada está me devendo Por isso meu bem não entendo Por que anda agora falando de mim? Por que anda agora falando? Por que anda agora falando de mim? Por que anda agora falando de mim? Todo dia ela faz tudo sempre igual Por que anda agora falando de mim? 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 Todo dia eu só penso em poder parar Tá bom, vamos ouvir? Vamos ouvir logo? Não, vai brigar, viu? Eu não vou brigar, viu? Vai brigar. Eu não vou brigar com você, Andina. Vai brigar? Eu não vou brigar com você, Andina. Eu não vou brigar com você, Andina.